Não acredita Tá cortando a unha, velho? Pessoal, boa noite Comecei a filmar desde o começo Pra vocês como é que eu chego aqui na minha avó Como é que é as coisas Antes da live Então, ó Agora Agora é 8h45 Olha lá, ó É 8h40 agora O que você acha da gente fazer um vídeo ao vivo hoje? O que você acha? Fazer o vídeo Cantar musiquinha O que você acha? Você tá cansado? Eu não Tá tranquilo? Ah, então vamos fazer, ué Ué, calma então Ou, deixa eu falar pro C Você não sabe da maior O que? A gente tá com quase 200 mil seguidor No YouTube O que? YouTube O que é isso? O que é? YouTube É onde A gente faz os vídeos Chama YouTube? O que é isso? Os vídeos? Tem 5 lugares? Tem 5 lugares Tem um lugar Que a gente tem 3 milhões Tem um lugar Que a gente tem 3 milhões Tem um outro lugar Que a gente faz vídeo lá também Que tem 350 mil 350 mil E nesse que a gente faz com mais frequência Que é o YouTube A gente tá com 200 mil seguidores Não estamos Não estamos com 200 mil Porque tá faltando 250 seguidores Eu acho que a gente bate ainda hoje Os 200 mil Eu acho Amanhã já amanhece com 200 mil O que você acha? Ah, isso aí eu não tô entendendo nada O problema é teu Ah, o problema é meu então, ué Então vamos fazer? Vamos fazer os vídeos? Dona Elza, vamos fechar aqui, tá bom? Quase 200 mil no YouTube Falta 250 pessoas Pra gente chegar nos 200 mil seguidores Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Eu já cheguei gravando hoje Já cheguei desde lá de fora Antes de tudo Pra gente já mostrar pra vocês Como que funciona aqui O nosso trabalho, né Nossas lives A nossa naturalidade, né Às vezes a pessoa até pensar Essas lives é combinada Então vai ver hoje Que não tem nada combinado, ó Agora a gente tem que pegar Nossa caixinha aqui Que ela fica, sabe onde? Eu tô fazendo tudo com uma mão, viu? Ela fica aqui, ó Que é aqui onde que eu apoio o celular Pra filmar a gente lá, certo? Então aqui essa caixa fica aqui E essa outra caixa aqui, ó Ela é nossa parceira Isso Também tem que precisar fazer Isso mesmo, bô Bem lembrado Bem lembrado Bem lembrado A Predileta é a nossa parceira oficial Pessoal É uma empresa aí que veio Fazendo a diferença na nossa vida A gente tem que agradecer muito Peraí, vô Deixa eu pegar o microfone aqui agora Bom, deixa eu pôr aqui Tinha um tripé Deixar ele aqui Peraí Vou pôr no microfone agora Pessoal Agora Vai Essa daqui Oi? Ou por São José? Essa daí Agora, pessoal Eu vou instalar O microfone aqui, tá? E aí vocês me falam Se tá recebendo som aí Ou não, tá bom? Então vamos lá Vou encaixar aqui Da última vez funcionou Tá mandando sinal aqui Vou fazer uma pergunta Foi a Natália Que pegou Ah Foi a Natália Tem Ela tem documento? Tem Ah Tem, vô No documento dela? É Ah Tem Tem Tá bom Tá bom Pessoal E o som? Estão ouvindo melhor? Respondem aí pra mim Só pra me acompanhar E o som? Como que tá o som? Porque esse microfone Eu já testei uma vez E funcionou Quem tá aí? Como é que tá? O som tá bom? Excelente? Opa Bacana Então dá licença aqui Seu Anel Aí, ó Vai ficar bem no vovô O som E a piadinha Vai ser do pum A piadinha vai ser do pum Beleza? Então Vamos lá começar a nossa live Deixa eu ver como é que vai ser E a musiquinha vai ser Qual? Oi? A cachaça A cachaça Bimiguito Begou com a bimiguita Opa Só musicão, hein? O cuar O jardineira Guarda se quiser Deixar a água aqui, ó Caso a gente precise de água A gente tem aqui, tá bom? Eu tô com sede Bom Eu acho que é isso, pessoal Vocês já viram tudo Como é que é os preparos pra live Acho que agora é só chegar mesmo Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite Espero que vocês estejam Deixem um bimbo de café Café? É Espero que vocês estejam Tudo bem Deixem um bom cabelo 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 E aí A imagem não tá boa, cara E agora? Melhorou a imagem? A imagem melhorou ali? O som não está bom Porque o som tá lá no voo, ó O som tá lá no voo Ele saiu andando Eu até esqueci, ó A luz, cara Mas a gente sempre fez as... Bom As lives aqui, ué A piadinha vai ser do Pum E a música? Tá Pera aí, vô Pera aí Pessoal, fala se o som tá bom agora aí Fala se o som tá bom O som tá baixo? Pera aí E agora? O som? Ok Deixa eu ver aqui Talvez melhor ficar na mesa Tá bom ou não tá? E aí? Tá bom, né? O som tá bom A imagem tá boa Eu vou tirar do voo? Porque caso ele saia andando E eu não perceba Eu esqueça O som sai andando com ele aqui Ele pôs na mesa aqui Vai pegar nós dois aqui Melhor até Certo? Bom A música vai ser qual? A música? A jargueleira A cachaça O Benivita brigou com a Benivita Vai ter bastante música hoje, então Beleza Bom E a piadinha? Qual que vai ser a piadinha? A piadinha do Pum Do Pum? Tá bom E as lojas? São José? Não É que escolha Predileta A Predileta já é de casa A Predileta Ela é oficial Patrocinadora oficial Então São José? Podemos fazer São José A Predileta já é da nossa casa Já é a melhor Não vai São José Do Brasil Alô, Predileta Um abraço, Predileta Um abração a todos os meus amigos lá da Predileta Ao pessoal que trabalha lá na empresa Um abração Do vovô Anésio Do neto do vovô Anésio Alô, Predileta Alô, Predileta Você nem sabe se você tá ligado ou não Eu vou ligar Eu vou ligar Eu vou ligar Ó Vamos fazer um negócio Vamos 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 fazer um negócio animado hoje, hein Quero um negócio mais pra cima O pessoal reclamou Que nós estamos devagar Tá devagar demais, hein É Então eu tenho que dar um recado pro pessoal Pra ajudar hoje Ah, realmente Hoje tem que ajudar a gente A gente quer chegar nos 200 mil seguidores Pra gente chegar nos 200 mil seguidores Falta 250 pessoas Pra bater os 200 mil seguidores Falta 250 pessoas Então o que eu vou pedir pra vocês que estão na live O que eu vou pedir Pessoal Curta a live Curta a live Só isso, cara Porque você curtindo a live A live vai subir E quem não é inscrito no canal Inscreva-se Inscreva-se no canal Quem não é inscrito no canal Inscreva-se E venha fazer parte da nossa família Da nossa animação diária Beleza? Então curte aí a live Deixa seu comentário E se inscreva O voo já tá balançando a cabeça Parece que ele tá ficando nervoso com o Caio Ó O pessoal tá reclamando Que é quase nove horas E você não aparece E você não para de falar Ah, rapaz Que isso Eu? Quem que é? Quem que você? Você tá esperando quem? Tô esperando você Tô esperando você Você tá me esperando? É lógico Desde quando eu sentei aqui E eu aqui te esperando, mãe É Tá maluco, meu Eu te esperando aqui Você me esperando? Por que você não falou pra mim? Por que você não falou Que tava me esperando? Você não para de falar? Eu esperando você me esperar Ah Eu tô ainda te perguntando Tá ligado ou não tá ligado isso aí? Não tá Vamos começar Então vai, hein O que é isso, senhor? Olha lá Largar a mão disso Que nós ganhamos mais Olha lá Animado, hein? Animado Vai Três Dois Um Eba Calou o predileto Alô, Ló, Jaceu José Torcida campeã Um abraço Meu amigo Macaca é 17 Cadê o negócio de macaca? Falei Meus amigos Meus amigos Meus amigos E que estão tudo cliente da loja São José Da loja São José Então Então nós vem com uma boa notícia Se você precisar comprar um presente Não precisa procurar em outro lugar A não ser Nas lojas Nas lojas São José Eu erro, né? Nas lojas São José Pessoal sabe Bom A melhor propaganda está aqui Meu Deus Pra animar a nossa brincadeira aqui Pra animar, dar aquela Chacoalhada na galera Vamos contar uma piadinha É um pouquinho porca, mas é de boa, né? É, piadinha É, é bem boa, né? Deixa sua inscrição aí Não esqueça Isso é uma curtida também É importante Chegou agora, curta, se inscreva Antigamente O que que tinha antigamente? Antigamente O pessoal Certo Tanto do norte do Brasil Como De outros países Certo Ah, plantava Um monte de coisa É E aí, quando chegava no fim Chegava no fim do quê? No fim da colheta Da colheta? Aí, então, eles faziam um bailão Pra comemorar? É, um bailão pra comemorar Legal E eu tô lá meio do lado, hein? Meio do lado Deve ser isso Fala aí, boa E aí, você tava lá? Aí E se a câmera melhorou aí, pessoal? Eu tava perto de uma mesa lá E veio um rapaz Que tinha uma menina lá, né? Devia ter os seus 14, 15 anos Chegou, falei Bom, escuta Vamos dançar? É É, né? Tava na festa Tava na festa Vamos dançar? Aí, ela era filha de italiano Filha italiana, é É Então, ela falou assim Pô, rapaz Falou assim, ó E eu não danço, não Eu não danço, não Quem dança é minha mãe É minha mãe Vai, cadê sua mãe? Aí, ela foi cagar Cagar? Cagar, boa Que isso? Mas Será que ela demora? Ele perguntou, né? Ela falou Ó E eu acho que é não, né? Não, né? Saiu daqui Dando a garra da puta Pula E aí, meu Deus Muito bom Eita Então, agora Você se diverte, né? Qual musiquinha você quer que nós vamos cantar? Bom Vamos começar cantando uma musiquinha bem fácil Mas não é pra cantar a música É pra cantar a letra, né? A letra não A o quê? Pra surfejar Surfejar A música Faz o surfejo aí Da música Que você achar melhor Mas não fala o nome pro pessoal Tá bom, tá bom Que eu vou ver se eles adivinham Pode começar Vamos lá Pode começar? Vai Vou ver aqui quem que vai acertar primeiro Aqui Falar Amém. Sim, 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 fa-fá-fá-me-redo, sorfá, sorfá-me-redo. Essa música é a música da Benedita? Hã? Essa música é a música da Benedita? Música do quê? Como é que é o nome dessa música? O Benedito brigou com a Benedita. O Benedito brigou com a Benedita, né? Parabéns à Ruth. Foi a primeira que acertou aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui em cima. Ruth Bueno, parabéns. É o primeiro que acertou. É isso mesmo. Opa! A primeira. Aí, depois, quem acertou? A Mariana errou. O James acertou depois também. O Leonardo. É isso mesmo. A Andresa acertou também. Aí a galera já foi copiando do coleguinha, né? Que falou primeiro, né? Ah, tem que falar que errou. Igual a Mariana. A Mariana errou. Ela já falou. Ó, eu errei, hein? É. Vocês estão copiando do pessoal aí, hein? Vô, vô. O pessoal acertou a música sem você falar nada. Só surfejando. Esse pessoal tá muito bom no surfejo. Eles estão descobrindo tudo, né? Estão descobrindo tudo. Como pode, vô? É tão fácil assim? Então, vamos lá. Mais uma. Vai surfejar. Mais uma. É. Vai surfejar. É. Então vai. Surfeja, vô. Surfeja, vô. Surfeja, vô. Vô, essa daí é aquela. Cachaça não é água, não. Isso. Muito bom. A Luzia. A carinha dele. A Marinalva acertou. A Nina acertou. O James. A Carla também acertou. A Ana. Energia boa. Não. Ricardo. Ricardo. Energia boa. Live. O Jó falou aí. Mariana acertou. Andres acertou. Todo mundo. É. Foi. Ficou mais fácil, hein? Ah, essa foi mais fácil. A galera já acertou tudo, velho. Eu vou. Foi muito fácil, hein? O pessoal tá muito bom no negócio já. Vamos. O pessoal que tá chegando agora tem que dar uma curtida na live e se inscrever no canal. Que a gente vai bater 200 mil seguidores hoje. 200 mil seguidores. Um alô pra Salvador. Mandar um beijo pra Carol. Pra Carol Maylia. É isso aí. Fala, Paulo. Tudo bem? Luan. Patrícia. Todos bem? Andresa. Mariana. Um beijo no coração. Qual que é a próxima do sorfejo aí, vovô? Ok. Qual que é a próxima que a gente vai chamar no sorfejo agora? O que é o que agora? Não, a gente vai cantar agora. Qual que é a próxima? Ah. É. A próxima é... Boa noite, Carla. É casa de venda ou música? Não, a música. Você vai sorfejar. Ah, música. Não fala o nome. Não fala o nome. Não, não vou falar o nome, não. Já pode chamar na xinxa. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Lembro o nome. Não é para falar o nome, é só para... Sim, mas é para mim. Ah, para você? É. Olha, eu vou te dar um segredo. Jardineira. Jardineira, né? Ah, não, vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo. Eu não posso falar assim, tem que... Mas eles descobrem isso, aí eles sabem o que é que eles vão cantar. É muito fácil, né, vô? Até vocês sabem, é muito fácil. Vocês estão ouvindo, né? Não adiantou ouvir. Mas vai pegar uma mais difícil aqui. Vai pegar uma mais difícil. Pega um samba. Aquele samba que ninguém adivinha. Pega. Ah, eu não lembro. Ah, tá bom? Uhul! Essa vocês ouviram. Não é mulata, hein? Acertou, que é barracão. Enilda acertou. Ruth acertou. Me sorriso, 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 me vovô, falar pra você, assim, vamos dizer, há muito tempo você tocou essas músicas, né? Já vai fazer uns 50 anos que você tocava essas músicas. E pra você ver como que a memória do senhor é uma memória muito potente, né? É coisa. Você não vê? Que nem esse sanguinho aí. Há muitos, muitos anos que eu toquei esse samba. Pois é, meu irmão. Esse daí, da... Mulata. Da mulata. E até hoje, daí, como é que você consegue manter esse samba? É, mas é... Isso aí... É da profissão do agente. Da profissão? É, tudo da profissão. Porque, assim, vamos dizer, na sua profissão você era muito dedicado. Ah, era. Você era muito empenhado. É. Se levava bem a sério. É, levava a mesma coisa, tudo. Quando você fosse tocar, estar em cima de um pau tocando. Certo. As pessoas ficam... Orgulhoso, né? Admirado. Fica... Apavorado até com a gente de vivo. Apavorado? Poxa, lá, vivem. Olha. Olha. Mas que bonito que tá. Olha. Então, quer dizer, que isso aí é da profissão do agente. Já é da profissão. É, é da profissão. Olha, Fica. Falar pra você. Você tem um dom pra ser artista. Ah, e a gente tem que ter o dom, né? É. Porque se você não tiver o dom, não dá. Você não vai ser músico, não. Não vai. Não. É difícil. Tem que ter o dom, a sabedoria, porque é muito importante. Muito importante. que a gente precisa saber, né? Porque você vê, você vê que eu canto as notas aqui. É um desenho que tem lá na... no caderno. É um desenho. É um desenho. Tá tudo desenhado lá. E o valor das notas. É. Quanto tempo elas gastam. Quanto tempo. Você vê. Presta atenção nessa música. O barracão. Você não fala. Si. La sorfa. La si. Do si. La sorfa. Isso daí. É. Que eu tô segurando as notas naquele ritmo. É. Naquele ritmo. Naquela melodia. Tudo certinho. O vô já cantou também. Hã? O vô já cantou também. Você cantou? Já. Opa. É. Algum pouco sempre cantava nos palcos. Você fez aula de canto? Hã? Você fez aula de canto? Não. Não. Isso não. Era na prática. Na prática. Na prática. É. Você vê. Você vê. O que eu tô surfejando aí é tudo mesma coisa que eu estivesse lendo uma parte da música. É uma coisa que eu estivesse lendo a parte da música. Como se fosse uma leitura. É. Isso que eu te falo. Não é fácil, não. Não é fácil. Eu vou cantar ele agora. Qual sambinha você fala? Qual dele você fala? Qual sambão? Ah, tá. Tá. Então. Esse sambinha aí, ó. É um sambinha muito bonito. Ele... Ele nunca caiu de sucesso. Nunca? Não. Sempre teve sucesso. Legal. Então, quer dizer que isso daí favorece muita gente, tá vendo? Aí, de um ano pro outro, você já tava tudo decorado, essas músicas. Tudo decorado, de um ano pro outro. Não precisava tá ensaiando aí. Não. Você chegava lá, abriu o caderno, tava escrito aquele samba, você tocava e acabou. Chegaram, tocavam, acabou. E não precisava ter... podia até virar o caderno. Podia até virar. Fechar o caderno e tocava. Porque a própria música te segura você. Segura. O valor das notas. Você tem uma nota, tem que ter um valor delas, né? Não é? Que nem eu tava te falando agora, desse samba aí, do barracão. É uma nota branca essa daí. Siiii... Então, é demorada. Siiii... La sorpa. Tô segurando ela. Mas, aí, então, eu faço esse contracanto aí, ó. Eu faço ele mais comprido. Siiii... La sorpa. La sii, doce, la sorpa. É um contracanto. Contracanto. Mas, dentro do ritmo. Dentro do ritmo. É, dentro da melodia da música. Então, tem que ter, assim, uma cabeça muito boa. Você aguentar tocar nesse sambinho agora que eu vou cantar, entendeu? Então, vai. Vamos lá. Todo mundo sabe, hein? Todo mundo sabe, hein? Todo mundo sabe, né? Vamos lá. Vamos ver quem vai adivinhar primeiro, hein? Losia, acerto. Patrícia, acertou. eu tô achando que vocês colaram na hora que ele falou, eu tô achando que vocês leram a boca dele, porque todo mundo acertou tão rápido vocês estão colando tô de olho é muito bom, rapaz do céu agora canta aí pra gente uma jardineira normal jardineira, normal com a letra mesmo ô jardineira ô jardineira porque estás tão triste mas o que foi que aconteceu foi a canela que caiu no galho deu dois suspiros e depois morreu ô jardineira porque estás tão triste mas o que foi que te aconteceu foi a canela que caiu no galho deu dois suspiros e depois morreu vem vem jacineira vem meu amor não fique triste que este mundo é todo teu tu és muito mais bonita que a canela que morreu muito bom muito bom muito bom muito bom mas é gostoso não é? muito bom já pensou se tivesse um instrumento aqui? o sax? vou preparar uma surpresa pra ele logo 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 eu vou tocar sax aqui e esse que te ajuda ó é mas acontece que eu pode ser que eu vou tocar algumas músicas mas os dedos deixa eu te falar os dedos os buracos ó tem uns não tem uns saxofone que é igual o do vo que é grandão aquele lá é sax tenor e tem uns saxofones que eles são pequenininhos mais pequenininhos assim robustiquinho mais bonitinho aquele lá não sei o nome dele mas eles funcionam a mesma coisa? a mesma coisa só muda o tamanho só muda o tamanho porque eu tô afim de comprar um menor não comprar aquele grandão comprar um menorzinho assim você vai comprar um saxzinho desse tamanhozinho assim? não assim ó mais ou menos é normal é não mas não saxofone normal não muito grande mas muito grande aí é tenor aí não é saxofone aí você já muda tudo a letra da música então eu vou ver o modelo de um saxofone eu já vou providenciar um saxofone se você for querer tocar igual eu tocava você vai tocar um saxofone alto alto e tem um saxofone baixo e o baixo e o baixo e o baixo é o tenor que é o sax tenor e tem o médio tem o médio também? é vai ver que esse aí é o médio é vai ver que esse aí é o médio e tem o agudo? não tem o alto, médio e baixo mas não sei se tem ou não não sabe mas logo logo eu vou estar de saxofone aqui tocando é, você precisa saber o que você vai comprar um ano depois você se vê doido com aquilo lá você vai ver doido quem é que vai te comprar ele depois? eu não vou é meu nem que for pra me deixar pendurado na parede pra me lembrar do C é, e vai saber se a pessoa que vai te ensinar o C se tá correta, tudo direito eu vou fazer aula com o professor mas então professor bom bom músico de orquestra você tem que pegar e comprar um sax alto e acabou você quer um sax alto então? é beleza vai providenciar isso aí né pessoal? não é não? vai chegar não vai? vocês já estão visualizando? e eu vou começar a fazer aula de violão aqui com vocês também pra gente trocar essa experiência aqui é fala aí Lu eu acho que é bonito é bonito é instrumento a música né a música é bonita a música é linda a música é linda o pessoal que tá chegando agora já deixa sua curtida deixa sua curtida e se inscreva no canal hoje a gente vai bater 200 mil inscritos 200 mil deixa eu achar cadê o tabuleiro do bicho ah tá aqui vem aqui ó as pessoas tá faltando agora eu não sei porque quando a gente começou faltava 250 pessoas pra gente completar 200 mil faltava agora eu não sei se já bateu ou não não sei mas eu acredito que até hoje no fim dessa noite a gente bata os 200 mil inscritos no nosso canalzinho que tá se tornando um canalzão né graças a vocês principalmente bom agora é a hora do desafio a gente vai testar pra saber se essa memória sua tá boa ou não tá então eu vou deixar você olhar por um minuto apenas não quer olhar tá bom então vamos ver se você é bom mesmo então agora o bicho vai pegar pro seu lado qual que é o 24 nossa se você falar os números saqueado pra mim é muito difícil porque eu não vou acertar não tem que ser assim agora tem que pegar vamos supor no número 1 vai embora então vai vamos fazer esse teste vamos fazer esse teste vai vamos ver se você é bom nisso mesmo hein número 1 vai o número 1 você esqueceu é aí macaca 17 você não esquece né e o número 1 agora é número 1 agora é número 1 qual que é o número 1 eu sei eu esqueci ué matou a charada a gente conversando tanto aqui você não mata a charada você esquece você ganha ó você ganhou até um avestruz isso você ganhou até o bonequinho dele então avestruz vai número 1 avestruz tá certo número 2 ai Deus é mesmo número 17 não assim assim aí fica atrapalhado mas assim também tá atrapalhado 17 é um macaco então e o número 11 cavalo então muito bom o número 13 galo muito bom aí tá vendo e o 5 5 cachorro aí e o 4 borboleta bom e o 9 cobra bom rapaz e o 8 camilo caramba meu acertou todas e o 16 guião isso rapaz céu e o 14 14 gato gato isso e o 15 jacaré bom e o 25 vaca bom rapaz e o 21 tudo bom olha só e o 7 e o 7 o 7 eu não lembro eu já perguntei antes antes de onde tá certo vai depois dela depois dela o 6 é cabra 6 é cabra e o 7 car carneiro carneiro isso olha e o 12 12 você acertou tudo ó vamos ver se você lembra desse e o 20 não sei eu não lembro você foi lá no bar pra comprar um doce aí você olhou pro dono do bar e você falou pra ele como é que é o nome daquela ave que faz gulú gulú piru piru ae muito e o 19 o 19 também não sei pavão 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 ó macaco é 17 18 é porco 19 é pavão e 20 é o piru já na sequência entendeu mas esquece você tá pensando que a gente tem a cabeça ué mas você acertou tudo acertou nada você errou foi um dois só eita não é bom gente o veinho não tá bom não ó pra todo mundo falando você tem uma memória excelente essa semana o que? não você tem uma memória excelente eles estão falando é tem uma memória muito boa que é um absurdo o veinho de 84 anos decorar esses trens tudo estão falando assim eu acho que ele tá tomando muita cachaça pra decorar desse jeito não pinga pinga não né vô chega agora fala agora agora você é outro nível tá famoso quantos dias faz já que você trouxe essa pinga? essa pinga? faz mais de uma semana já faz mais de uma semana então eu mexi nele? não mexi nem vou mexi fala aí pro pessoal agora é só um champanhezinho e tá bom não de primeiro quase todo dia eu tomava um pouquinho assim né aquele pouquinho no copo de cachaça que tanto e agora veio outro dia que eu tomei aqui que você trouxe olha aqui minha garganta queimou na hora que você nem tá tudo eu falei vou parar isso aqui eu não quero uma brincadeira e não me vai agora pode ser que daqui vão 5, 10, 15 dias me dê vontade de eu tomar um pouquinho eu vou e ainda falo pra você olha eu vou tomar um pinguinho de pingo vem aqui junto comigo eu vou pôr esse antigo aqui no copo muito bom mas isso também não sei se eu vou demorar tudo isso às vezes eu posso demorar bastante tempo tomara tomara porque tapinga deixe sua curtida e se inscreva em nosso canal isso é muito importante vamos bater 200 mil seguidores hoje 200 mil seguidores pinguinho é uma coisa que uma bebida muito forte muito forte né não pode abusar com ela também nunca abusei nunca abusei nunca abusei jamais jamais não porque eu tenho as riquezas de que um tanto assim ó não conta tanto assim eu vou ficar tonto fica tonto? ah vou ela vai me derrubar derruba derruba é mesmo? e agora um pouquinho assim não né você viu mas é muito ardida né é ardida queima isso aqui cozinha cozinha não faz bem agora e o coração da gente olha o mal que faz então quer dizer que se eu for tomar ainda é capaz que eu tome ela com limão uma paipirinha aí tem aí posso tomar tem problema mas mas deveria abusar dela não não vou abusar não é não é bom isso é muito importante você não abusar isso que eu to entendendo ela não vai fazer mais vida ah quer encerrar por hoje recrimada deixa eu te perguntar um negócio sua perna como é que tá sua perna melhorou que que a sua perna melhorou melhorou a minha mãe amanhã ela vai voltar a vir aqui passar as coisas na sua perna melhorou olha faz três dias você não sente dor né é a gente percebeu mesmo você não tá reclamando de dor então se eu ficar muito tempo de pé aí me me começa a doer tá vou te explicar mas do contrário não ó vou te explicar uma outra coisa amanhã é assim ó foi feito o raio x né na sua coluna a sua perna tudo e foi observado que não tem nenhuma obstrução nas suas artérias então não é nada efeito de cirurgia porque precisa operar não precisa operar nada tá bom demais o problema está na sua coluna você tem uma dor aqui não tem essa dor que o senhor tem aqui transfere pra perna certo então não a gente não pode operar uma coluna principalmente na idade do senhor prejudica a vida do senhor então como é que a gente pode melhorar essa dor como é que a gente pode melhorar essa dor calma deixa eu te explicar poder de tomada não 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 calma não só isso tem isso também mas fazendo exercícios específicos pra dor não é você sair vamos dizer eu vou correr o quarteirão vou andar e ir até os exercícios específicos pra dor são feitos dentro de casa e também alongamentos alongamentos específicos pro seu tipo de dor nas pernas então amanhã à tarde vem uma médica de Araraquara ela vem aqui aqui em casa ela atende a domicílio e ela vai fazer alongamentos com o vô e exercícios específicos pra sua dor e essa médica é da onde? de Araraquara mas de Araraquara eu sei que é de Araraquara que você tá falando mas ela é do INPS é não sei da onde ou da onde que é? ela é a melhor médica fisioterapeuta do Brasil ela pegou um avião de São Paulo desceu aqui em Araraquara e vai vir aqui amanhã atender o senhor então e quanto vai ficar totalmente de graça porque você é o vovô do Brasil tá bom? de graça vovô do Brasil né? é diferente não vai cobrar nada 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 muito bem e ela vem lá com muitas técnicas ela já viajou pra mais de 18 países quando que é isso? amanhã 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 por que bicho maria? você tinha algum compromisso? não tem então tá bom outra coisa deixa eu te falar ela vai te ensinar exercícios e alongamento pra você e pra mim e aí todo dia o que ela ensinar amanhã todo dia a gente vai repetir até a próxima semana entendeu? então eu vou te alongar todo dia ela vai me ensinar a te alongar olha como que faz com o vovô todo dia você vai fazer isso com o vovô ela vai me ensinar a fazer e eu vou fazendo você todos os dias que aí nós vai zerar essa dor nas pernas muito bom tá bom então? vixe maria opa vixe maria boa noite boa noite boa noite a todos sejam muito bem vindos não chega né? chega vem dar tchau aqui então senta pra dar tchau pelo menos dá um tchau pro pessoal dá tchau lá pro pessoal lá pros seus amigos lá meus amigos aqui fica um abração do vovô do Brasil e pra vocês uma boa noite e Deus abençoe todos vocês muito bom ó e eu já vou fazer a sua vitamina tá bom tá bom tá bom o chão quebrou hein já tá pegando ainda como é que tá o som aí pessoal? vocês vão dando um direcionamento aí pra nós tá tudo bem? tudo tranquilo? tá tudo de boa hein? como é que tá as coisas aí? esse copo aqui não usou ele não, né? não vou não usou não eu vou usar mas eu também vou usar agora depois pra fazer a batida pra você tomar uma água tomar uma água ó, ó, ó a água tá em cima da mesa lá não usou lá olha lá pega aqui ó não, não tá quente não aqui ó não tá muito gelada, né? mas tá boa boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite a todos tudo bem? queria agradecer ao elogio da camisa o pessoal falou que a camisa é bonita que todos gostaram eu queria agradecer muito obrigado viu? uma camisa bem meu estilo, né? eu sou bem da do zen aí da tranquilidade e tal eu gosto bastante o meu caminho que eu sigo é um caminho muito sério eu gosto bastante de me conectar bastante com essas questões não tô não tô mais fazendo meditação principalmente meditação guiada não tô fazendo mais mas vou voltar a fazer é muito bom viu pessoal acordar de manhã todo dia meditar fazer yoga depois fazer exercícios é muito bom gente isso é muito bom isso ajuda demais ó a cabeça a cabeça da gente é um mundo, né? é um mundo cheio de de questões a serem resolvidas quanto mais quanto mais a gente resolver esse nosso mundo interno aí melhor, né? e aí? como é que vocês estão? cara vamos deitar um pouco aqui vai lá avô vai lá fica em paz me conta aí como é que vocês estão tá tudo bem? tem passado a semana boa? tudo tranquilo? não é não? como é que vocês estão aí? de boas? boa noite boa noite esotérico né? muitas pessoas falam ah, tem que carregar açúcar aqui, viu? deixa eu pegar o açúcar refinado lá pra colocar aqui muitas pessoas acho que vocês estão me ouvindo aí, eu vou aqui no quarto vocês vão continuar me ouvindo mesmo não me vendo vocês vão continuar me ouvindo aqui o açúcar depois vocês me testam aí vocês falam ah, eu tô te ouvindo sim ah, eu não tô te ouvindo não saindo do regime estão me ouvindo? ouvindo normal, né? por conta do microfone isso é legal pra caramba muitas pessoas falam místicos também, né? misticismo, né? essas questões mas tudo, pessoal tudo leva pra um lugar só, sabe? saibam que Deus é um só o caminho que eu escolhi pra minha vida é um caminho que não tem doutrina só isso que diferencia das demais a gente não tem doutrina a gente tem que ser nós por nós mesmos então o xamanismo ele vem com essa proposta de você se conectar com você mesmo e você se auto assim no seu autoconhecimento no auto aprendizado você se resolver certo? então essa é a proposta mas a conexão, né? porque a gente utiliza medicina ayahuasca a conexão é muito mais forte, né? tem uma intensidade muito mais elevada, né? porque a ayahuasca ela é uma potência no nosso organismo pra autoconhecimento elevação tá todo mundo perguntando cadê a avó, né? cadê aquela vovó do Brasil? tá aqui, meu povo fala um oi pro pessoal aí fala aí tira isso da minha roupa, menino fala com eles aí fala oi, pessoal oi, gente tudo bem? eu não tô fazendo live, não porque eu tô meio cabrunhada sabe quando a gente fica cabrunhada? isso é coisa de véio e a gente não quer saber de conversa não tem nada nada, nada, nada quer uma horinha de sossego pra gente ficar quietinha lá, né? então é assim é coisa de véio eu não sei como é aquele véio que tá aguentando toda noite fazer live eu não aguento, não né, Caio? o véio é um artista, né, amor? nossa, ele é oi, eu não acredito que ele esteja inventando tudo boa noite, Caio, dona Elza vó, abresce beijos, bom descanso oi, vó Elza você é um amor ai, que bondade meu Deus do céu oi, vó Elza você é linda ah, linda nada meu amor já fui, né já fui mas hoje beijão pra senhora beijão pra vocês também viu, pra todo mundo viu, oh meu Deus boa noite, vó boa noite, vó boa noite ai, não dá pra me ler te amo muito, vó ai, que lindo beijos, vó Elza ai, que lindo meu Deus olha, ali parece que fala assim oi, tia é a Silvia será que a Silvia é a minha sobrinha, Caio? olha o que faz pra baixar, Caio? Peraí, vó, peraí, peraí. Ela trabalha demais, né? Ela trabalha demais, trabalha nada. Tô virando uma vagabunda. Parece que falou... Ah, já passou, já passou. Não foi tanto assim. Manda de novo, então. Manda de novo. Ah, não, Tia Silvia. Ah, Tia Silvia. É o nome da pessoa, viu? Ah, eu pensei que é a Tia Silvia. Não deu pra mim ler. Entendi. Tá apagando o verbo? Vamos ser 10. 10, ok. Cadê o vídeo da água de coco? Ai, é muita coisa, não dá pra ler, não. O que é essa bimboca daqui? Maio, o que é que o seu avô está falando? Eu não tenho uma... Eu não tenho uma médica aqui. Eu vou quebrar esse fone logo, logo. Não existe. Isso é, meu amor. Amanhã, vem uma fisioterapeuta aqui, que trabalha com pilates, pra fazer, pra passar exercícios pra você e pro vovô. Pra vocês fazerem alongamentos e fazer, vamos dizer, além dos alongamentos, alguns exercícios pra que vocês possam melhorar as dores nas pernas, na circulação em geral, essas coisas, sabe? Então, amanhã, a tarde, ela vem, e aí eu gostaria de fazer aquele bolo da predileta, pra depois a gente servir ela, né? Amanhã vai. Vai dar tempo pra você fazer o vídeo do bolo. O que é isso aqui, vó? Tá cheio de bicho aí dentro, ó. Bichinho que vai nas falas. É, olha aí. Olha aí pra você ver. Tá com um monte de bichinho aí. Tá cheio. Olha aí, tem um monte de bichinho aqui, que eu tenho que ter vergonha. Vocês falam que tá cheio. Tá cheio. Tá cheio. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Peraí que vai fazer um barulhinho agora, que a gente vai tá fazendo o leite do vovô. Tchau. 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 O que foi, vó, o que você tá fazendo aí? vó Elza a vó mais linda do Brasil olha lá a vovó, a Carla mandando a Mariana mandando vó linda todas elas falando que você é meiga doce eu falei pra elas vocês não conhecem de verdade vocês não conhecem a verdadeira sucupira calma aí vó, o pessoal como não gostar de uma vó que faz tudo faz tudo pra você, como não gostar hein como não gostar de uma vovó dessa vó, você soltou pum aqui fala a verdade eu tô cheirando um cheiro esquisito aqui ah, não sei não você tá fazendo eu cheirar esse trem seu aí a primeira mamadeira foi você que deu? foi deixa eu virar aqui a câmera como assim a primeira mamadeira foi você que deu? a mãe não queria dar mamadeira porque ela queria dar o tempo e aí você tava com de forma aí eu peguei e eu vou fazer uma mamadeira que vou matar a fome do meu meu filho aí eu cheguei uma vez aí gente aí você dormiu é mesmo? é eu só chorava tá vendo gente? eu não dormia eu só chorava e era de fome por isso que eu me transformei nessa baleia hoje porque minha avó lá atrás ela deu um jeito na situação lógico falou assim esse menino vai comer agora do bom e do melhor aí eu caí nas unhas da avó caramba boa noite boa noite boa noite boa noite vem cá tomar a cheiteira aqui levanta não aqui senta aí rapazinho quem que arrumou essa médica para vir amanhã essa médica ela foi acionada pelo pessoal de São Paulo que identificou que o vovô do Brasil tava precisando de um tratamento especial tá bom ó você pediu pra mim fazer leite quente leite não a vitamina quente tá aí tá ali então se não tomar agora eu vou tomar então tá bom então foi você que arrumou isso aí não ela viu os vídeos e aí ela falou eu tô indo aí resolver o problema do vovô entendeu? a culpa não é minha a culpa não é minha ela que quis vir tá bom? então vamos cuidar dessas dores aí tá bom? pessoal que tá aí se inscreva no canal deixa deixa seu like deixa sua curtida e se inscreva no canal e hoje a gente vai bater duzentos mil servidores duzentos mil vovó tá com sono? eu tô nossa depois que ela foi redescer da minha casa eu também não dormi não dormiu direito? não dormi o dia hoje todo mundo almoçou aqui foi uma delícia a vovó fez uma comida que eu acho que assim ela nunca tinha feito antes aaaah 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 essa foi boa por que foi boa? aaaah 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 bolsinha do microfone aaaah 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 tá todo mundo falando olha o vovô agora cancelou cachaça cancelou cerveja é só champanhe agora mas só hoje não vai tentar não ó não pode tem um pouquinho só não toma vou tomar chá mais uma coisa não ó avô avô o médico tinha falado em 3 em 3 horas o copo cheio eu diminui 3 vezes por dia metade do copo tá demais não não tá demais não é assim avô não é assim rapazinho ele lhe agradece você fazia vitamina pra ele o estômago que tá entrando esse daqui não é teu né uai tudo que eu faço por ser não é eu não entendi agora o que eu quis dizer com isso Patrícia Silva falou assim Caio Caixa Postal de novo André de Curitiba adora os voos e todos vocês aí pandeirinho meia lua pro vou fazer barulho opa vamos ganhar um pandeirinho meia lua eita que legal que legal Patrícia anota a Caixa Postal aí hein ó o nome é Caio Fiore Dias certo o nome de quem você vai enviar Caio Fiore Dias a Caixa Postal ela tá no CEP CEP 14830 14830 tá pura espuma sabe da cidade de Rincão São Paulo Rincão não tem mais aí bebe aí tem mais aí rapaz ó ele vai jogar fora cheio olha ó Rincão, São Paulo. Rincão, São Paulo. Vai ganhar um pandeirinho meia-lua, vovô. Vovô, você sabe o que é pandeiro meia-lua? Pandeiro meia-lua? Nem sei o que você está falando. Pandeiro, pandeiro. Pandeiro meia-lua. Não sei. Não sabe? O pandeiro não sabe. Agora não está vendo? Está vindo para você aí um pandeiro meia-lua. Ai, meu Deus do céu. Precisa fazer barulho. Mas quem falou isso? Está vindo de Curitiba. A Patrícia está mandando aí. De Curitiba. Exatamente. De Curitiba. Gente, fica com Deus. Tudo de bom para vocês. Obrigado por participarem da nossa live. A gente já está com 68 minutos. O nosso combinado é 60 minutos. para não ter problema. Certo? Está ouvindo aí? Estão ouvindo? A Carla falou que está muito baixo. Então, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Beleza? E tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Fica com Deus. Tchau, 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 tchau. Fica com Deus, gente. Deus abençoe.